Salve pessoal, gravando aqui mais um Mentes Temperadas e hoje a gente está indo para a França, mais ainda lá para o norte, na parte dos Alpes Suíços, na região da Alsace. A gente vai estar conversando com a Vitória Fontes, uma jovem que é formada em nutrição, gastronomia, tem pós-graduação em gastronomia também e depois tem mestrado em química de alimentos. E ela acabou de voltar da França, na verdade, vai contar para a gente como é que foi esses seis meses de estágio que ela fez num restaurante muito renomado nos Alpes, que chama Vila René Lalique. Se eu estiver errado, você me corrija aí. Bem-vindo a Vitória. E começa contando aí como é que foi o processo, teve que aprender francês antes de ir ou aprendeu francês lá? Então, o processo foi porque eu já estudava aqui no Brasil, uma pós-graduação, e eles tinham um convênio com uma agência de intercâmbio que só trabalha com esse tipo de estágio. Eles mandam alunos de gastronomia para restaurantes na França, estrelados ou não. Então, eu decidi tentar e eu apliquei a vaga de estágio para o Lalique, através de análise de currículo. E eles me deram ok. E aí eu decidi, mas antes de eu ir, eu estudei durante seis meses o francês, achando que eu ia arrasar lá, né? Eu vou rasgar no inglês. Só que tem um problema. Eu cheguei lá, como tinham estagiários de outras partes do mundo, e por incrível que pareça, a gente que vinha do Brasil, tinha gente do México, também da Argentina, a gente se preparou bastante. O pessoal até estudava francês antes de ir. Só que aí chegava a galera da Índia, tinha gente das Filipinas, ninguém estudava inglês, ninguém estudava francês. Então, todo mundo falava primeiro que na casa dos estagiários era só inglês. E aí chegava na cozinha, eu trabalhei, quando eu cheguei lá, eu trabalhei com dois indianos. Eu cheguei duas semanas depois, chegaram os dois indianos. Então, eles só falavam inglês, eles não falavam nem bonjour. E aí, eu já estava num bololô danado e o povo só falava comigo inglês. Eu sei, eu fiquei assim, né? Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas aí depois... Ficou vendida lá. É, no final das contas, era francês, era inglês, era português, era de tudo, assim, era de tudo. Portunhol. É, como a linguagem é muito parecida, o francês tem bastante, muitas palavras parecidas, então também é sempre a mesma coisa. Então, o pessoal já falava em francês, eu já entendia, já perguntava, enfim, era bem tranquilo. Mas era bastante inglês, infelizmente era bastante inglês. E quantos estagiários esse hotel, esse restaurante tem lá? Então, na cozinha, quando o período que eu fiquei lá era... O maior período ficou eu e mais um, eu e mais um indiano. Na confeitaria tinha outra brasileira. E no serviço tinham dois. É, uma mexicana e uma indiana. Aí, logo depois que eu... Bem no final do estágio, aí chegou um argelino para a cozinha. E mais um indiano para o serviço. Mas na cozinha é de dois a três. Dois a três. E o restaurante era quão grande lá, assim? Quantos clientes serviam? Podia servir uns 50, 60? Qual que era a capacidade lá? A capacidade máxima do salão era 60 pessoas, aproximadamente. 60 pessoas. E a parte de gastronomia, assim, você se sentiu muita diferença do que você estava acostumada a ver em São Paulo ou em São José? Como é que é o que você viu lá? Assim que você falou, nossa, isso aqui é o up, né? Isso aqui é o que eu queria ver. Então, pelas experiências que eu tive no Brasil, nada se compara ao que eu vivi na França. É muito equipamento, é muita tecnologia dentro da cozinha. São equipamentos que... Ultracongelador, survide. Tudo tem survide. Tudo é no survide. Muitos fornos. Então, a cozinha era relativamente grande. Enfim, então eu fiquei muito impressionada com a quantidade de matéria-prima de qualidade. Experimentei muita coisa diferente. Coisa que aqui, às vezes, no Brasil, a gente não tem esse costume. E hoje é uma coisa que eu aplico muito. Então, lá eles experimentam tudo. Aqui, a gente, às vezes, fica com muito tabu de experimentar um vinho para usar na preparação. Lá, não. Nove horas da manhã, ah, vou fazer o foie gras, não sei o que, não sei o que. Aí, tomava vinho. Vamos experimentar o vinho. Vamos experimentar isso. Vamos experimentar aquilo. Vamos comer isso. Vamos comer aquilo. Então, eu achava, assim, impressionante que eu experimentei tanta coisa diferente e coisas boas e ruins também, né? Nesse meio de caminho. Mas o mais impressionante é muita técnica. É muita técnica e é tudo muito perfeito. Então, é encantador. É sensacional. Esse tipo de restaurante, assim, é uma coisa que a maioria dos chefes, né? Do chefe executivo ou do chefe que é o dono do restaurante, eles sempre falam essa questão de dominar a técnica. Então, assim, aplicar a técnica e dominar ela e continuar a aplicação para, assim, estar sempre no limite da excelência, né? Que é o que eles procuram, né? Mas nesse tempo que você ficou lá, assim, o restaurante estava sempre bem movimentado. É esse tipo de restaurante que tem que reservar antecipado ou é um restaurante, assim, que se a pessoa chegar lá, ela tem lugar para sentar? Como é que é lá? Então, normalmente, a gente, o pessoal trabalha com reserva. Então, antes da gente começar o serviço, a gente já sabe quantas pessoas vão vir. Às vezes 20, às vezes 40, às vezes 60, porque aí a gente já também se prepara para a quantidade de porção que a gente vai fazer. É claro que a gente tem ali uma margem de segurança, mas, por exemplo, se tem 40 pessoas, a gente faz, sei lá, 43, 45 porções de cada prato, né? Então, a gente sempre sabe. Às vezes acontece de cliente cancelar, enfim, ou acrescentar, mas isso sempre é avisado, é sempre avisado antes de começar o serviço. Então, era, sei lá, a gente começava o serviço sete horas da noite de jantar. Então, no máximo, no máximo, até cinco e meia, a gente já tinha certeza da quantidade de pessoas que iam vir no restaurante. Então, não tinha essa de chegar assim do nada, isso não acontecia. E eu peguei uma fase muito legal, que eu fui no... Eu cheguei no verão, eu cheguei em julho e fiquei até dezembro, que era a fase de inverno. E como a gente está ali no norte, a região da Alsácia é muito conhecida pelos mercados de Natal. Então, no inverno, tinha muita coisa legal ali naquela região. E pela neve, enfim, por muitas questões, no final do ano, tinha muita coisa no restaurante. Então, o Natal, enfim. Então, era bem movimentado. É um restaurante que é muito visitado no inverno, né? Principalmente. Então, foi bem legal. E o menu lá, como é que é? Nesse tempo que você ficou lá, era só um menu? Ou o menu vai trocando semanalmente, diariamente? Como é que é a dinâmica do menu lá? Então, eles trocam o menu de acordo com a estação. Então, eu acho que eles fazem o menu primavera-verão e outono-inverno, se eu não me engano. Porque quando eu cheguei lá, era um menu. Aí, quando mudou ali para o inverno, no outono, eles mudaram o menu. Então, mudou bastante coisa em todos os pratos. Mudou. E eles também trabalham com bastante estacionalidade. Então, teve uma época lá que tinha bastante maçã. Tem uma época lá que é maçã, pera. Então, foi bem na época da transição. Eles usavam bastante maçã, bastante pera. Então, se eu não me engano, isso eu não consigo ter certeza. Mas teve uma troca de cardápio. E eles trabalham com estação do ano. Então, outono-inverno é diferente da primavera-verão. Legal. E esse restaurante, a parte de cozinha é uma cozinha mais clássica? Ou ele também tem aquela coisa de cozinha avant-garde, cozinha molecular? Como é que é o tipo de cozinha que é trabalhado dentro do Laliquet? O chefe, ele é austríaco. Então, ele busca uma... Dentro da outra gastronomia, ele busca referências austríacas com a culinária alsaciana e francesa de uma maneira geral. A gente não trabalha tanto com a gastronomia molecular, não tem tanto, mas a gente trabalha bastante com o que o francês gosta. Que é, basicamente, eles gostam muito dessa coisa de espuma. Assim, pelo menos no Brasil, a gente tem essa coisa muito de comida temperada, é uma coisa mais suave. Enfim, então, é basicamente isso. Tem muito da Alsácia, da Áustria e da França de uma maneira geral. Mas é uma cozinha bem moderna. Quando você fala, assim, de muito temperada, sim, eles procuram... Como eles trabalham com produto sancional, eles tentam, assim, utilizar mais o sabor do produto e não de tempero. Eles dão prioridade para o ingrediente, não para a preparação em si. É isso que você quer dizer? Isso, eles focam bastante exatamente no ingrediente. Mas uma coisa que eu acho bem interessante que eles fazem é modificações do mesmo ingrediente. Por exemplo, lá a gente trabalhava com... Na época que eu fiquei na parte de saladas, no garmanger, a gente tinha repolho roxo. Então, a gente fazia um prato que era tudo de repolho roxo, só que era tudo diferente. Era uma espuma de repolho roxo, aí tinha um cone, tipo um cone de repolho roxo, e era tudo, só que... Tudo de repolho roxo, só que era tudo diferente, assim, texturas diferentes, mas era tudo de um mesmo ingrediente. Legal. Esse é um tipo de coisa que eu acho muito legal. Então, assim, era tudo. Eu achava... A única coisa que era diferente era uma espuma de mostarda, porque o resto era tudo de repolho roxo. Então... E nada é muito, assim, é tudo suave, assim. Não tem... Tem aquela acidez, mas não é aquela... Não é uma coisa que assusta. Então, isso eu acho bem interessante deles. Não sei, aqui no Brasil a gente está muito acostumado com... Exatamente, com comida muito temperada, e às vezes a gente não sente o verdadeiro sabor, às vezes, do que o prato está oferecendo. Então, é uma coisa também que eu senti falta, porque tinha muita coisa que eu experimentava, eu falava, nossa, falta um negócio, sabe? Então, tinha coisa que a gente meio sem sabor, sei lá, meio... Enfim, mas é... É gosto, para eles é agradável. E desse tempo que você passou lá, quais que foram, assim, algum dos pratos que você mais gostou, assim, que você falou, meu, isso aqui eu vou levar para o Brasil, nem que eu tenha que cozinhar em casa, assim. O que foi alguma das coisas das... Das receitas que você aprendeu lá, que você falou, isso aqui eu vou ter que reproduzir lá em casa, para a mamãe, para o papai, para o marido, para quem for? Quando eu comecei lá, eu comecei na Praça de Carnes, e eu aprendi muito, por mais que é uma parada muito básica, mas eu achei sensacional a maneira que eles fazem, é os fundos, porque é uma coisa que muda a vida de uma carne. Então, a gente fazia a preparação de fundos e a redução até chegar, né? Então, e aí eles colocavam umas coisas, tinha um fundo que virava molho, e aí eles colocavam no final um... Ele fala um sarrazã, que é tipo um... Ah, é tipo um... Ou orde, que eles falavam também. É uma bolinha, parece uma chia, assim, parece uma chia, mas aquilo dava um sabor, eles colocavam no final, e aquilo dava um sabor, ele dava uma crocância no molho, que eu falava, gente, que coisa sensacional. Eu até busquei para comprar depois e eu não achei, mas foi uma coisa que é super simples e que aqui no Brasil eu não fazia com tanta técnica, tantas horas de cozimento, tanta delicadeza, e foi uma coisa que eu gostei muito. Outra coisa também foi umas peras que a gente fazia uma conserva de pera também, que era muito, muito, muito gostoso, que eles serviam com carne também, que eu gostei muito, e um creme de ovo também, que a gente fazia no suvite, no cilindro, né, no cipão, que era esse creme de ovo, eu achava muito gostoso, muito bom. Muito legal. Agora você falou que vocês moravam numa casa, você junto com os estagiários, né, no seu Instagram eu vi lá que você tem um vídeo lá, vocês fazendo uns dumplings lá, aqueles dumplings, parece uns dumplings do Nepal, aquele lá, né, os pessoas chamam de momo, né, momo. É, o pessoal, os indianos fizeram, né, porque, gente, morar com um indiano, meu Deus do céu, é um caos, é um caos, eu, ao mesmo tempo que eu amava eles, assim, amava de paixão, eu odiava, porque eu, 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 só tinha um, tinha um único, que ele até foi contratado lá no Alique, o Junei, ele ainda, ele é muito cosmopolita, eu falava pra ele, você é muito cosmopolita, então ele gostava, assim, da comida dele, mas ele tinha essa coisa, ah, eu quero comer outras comidas. Agora, os outros, eles levavam todo, eles levavam curry, levava isso, levava aquilo, e todo dia tinha comida indiana, todo dia eles cozinhavam, a gente trabalhava 14 horas por dia, e na pausa, entre o almoço e o jantar, eles estavam lá cozinhando, eles levaram panela de pressão, eles levaram na mala, uma panela de pressão, pra cozinhar grão de bico, feijão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eles são, eles são muito animados, isso é uma coisa que eu acho muito, que às vezes também é muito nossa do Brasil, que eles se reúnem pra fazer comida, pra, pra, pra reunir a galera, pra mostrar a cultura, isso era sensacional, assim, então, muitas vezes eu não tava nem um pouco afim de cozinhar, de fazer nada, e eles, ah, a gente vai fazer uma comida, ah, eu adorava, né, por mais que ele tava lá morto, a gente vai fazer uma comida, vamos lá, eu vamos, eu compro alguma coisa pra beber, gente, vocês podem fazer um, então, era muito legal, porque eles explicavam bastante, né, o que eles faziam, como, e foi muito legal morar com eles, foi, foi uma experiência muito, gosto muito dos indianos. Aí você conseguiu aprender a fazer aqueles butter chicken, arroz briane, eu só, eu só vi eles fazerem, a técnica, assim, de fazer, eles fizeram, butter chicken, arroz briane, eles fizeram, mas eu acho que, é igual eles falaram, cada um tem uma receita, né, cada um tem, né, eles têm essa coisa, eles explicam, mas eles, no final, cada um vai ter um resultado diferente, né, porque é muito especiaria, é muita coisa, enfim, mas é sensacional, amo, legal, mas eles eram aqueles indianos vegetarianos, ou eles comiam carne também? Eles, só um, o que é mais, o que é mais cosmopolita, ele comia de tudo, agora os outros, eles só não comiam carne vermelha, eles comiam outras carnes, mas carne vermelha eles não comiam. Ah, legal, e o chefe, fala um pouquinho do chefe, do Paul Streisner, ele, ele trabalhava com vocês, explicava como é que eram os pratos, como é que era a relação com o chefe no dia a dia, assim, vocês tiveram contato, onde a oportunidade do cara passar um pouco de experiência para vocês, durante o estágio, ele era aquele cara um pouco mais distante, como é que foi? Então, o chefe, ele resolvia, ele ficava um pouco mais distante, ele tinha um papel muito mais, talvez mais executivo, de resolver, enfim, de resolver todas as outras questões do restaurante, porque ele, como chefe, ele também tinha, a chefia não só do restaurante, mas praticamente de toda, de tudo, tanto do salão, de tudo, ele estava acima de todo mundo, então, ele resolvia outras questões também, não só ali dentro da cozinha, é claro que, na produção de novos pratos, ele estava bem à frente, mas, a gente ficava muito com o suchefe, que era o Kevin, no qual eu pude aprender um pouco mais, com ele, e com um outro chefe também, que está há bastante tempo trabalhando lá ali, que, sei lá, há mais de 10 anos, o chefe Michel, que ele, sim, também, ele passava por todas as praças, então, ele tinha domínio de tudo, que estava se fazendo, e o chefe Kevin, o chefe Michel, eles eram muito criativos, muito, muito criativos, então, basicamente, eram eles que, que criavam, e aí, passavam para o chefe, né, chefe Paul, e aí, ele dava, acho que, talvez, o toque final, enfim, mas, basicamente, era o suchefe, o chefe Michel, que ficava com a gente, e que fazia toda essa parte criativa, pelo menos, aquele tempo que eu fiquei, eu pude perceber isso, que eles sempre estavam ali, fazendo coisas diferentes, enfim, Entendi, e como é que era a rotina diária lá, quantas horas por dia, vocês serviam almoço e jantar, agora era só jantar, que hora que vocês chegavam, como é que era o dia a dia do Lalique lá, como estagiária? Então, eu chegava às nove, e ficava até, em tese, até às três, mas, nunca era às três, a gente ficava, a gente ficava, mas, assim, depois que as coisas, depois que a gente estava com três estagiários, sempre um ia embora mais cedo, né, mas, enfim, entre três, três e meia, às vezes quatro horas, mas aí eu voltava para casa, depois voltava, retornava às cinco horas, e ficava em tese até onze horas da noite, mais, às vezes onze e meia, às vezes quase meia noite, isso vai, a gente folgava terça e quarta, então, era almoço e jantar, quatro, quatro dias na semana, não, é, isso, quinta e sexta, aí, sábado era só jantar, e domingo e segunda também era almoço e jantar, Ah, legal, então deu para aprender bastante, não, não era legal não, a gente trabalhava muito, a gente, não, era bom, era bom, mas a gente trabalhava muito, a gente trabalha muito, e assim, beleza, estagiário trabalha muito, trabalha, mas até mesmo a galera que estava ali também, era bastante trabalho, mas aí no final, aprende mais no restaurante, ou aprende mais na faculdade, você põe na balança aí, como é que é? Nossa, sem dúvida nenhuma, é restaurante, gente, a faculdade é muito perfeito, é, tudo muito perfeito, condições ideais, de temperatura e pressão, ninguém sabe, você está ali cozinhando na boa, ninguém está gritando com você, ninguém está mandando você fazer, 500 coisas ao mesmo tempo, na faculdade é bom para você, estar ali, ter contato com, com o ingrediente, como é que faz inicialmente, mas você aprende na prática, não tem jeito, não tem jeito. Ah, sim. E você teve a oportunidade de visitar algum outro restaurante próximo ali, porque essa região da Alsace, ela é famosa por ter uma variedade grande de restaurantes, isso é muito bom de vinho também, os vinhos da Alsace, principalmente aqueles vinhos que são mais doces, são bem populares, você conseguiu visitar algum outro restaurante com Estrela Michelin, algum restaurante de alta gastronomia na região? Eu fui num restaurante, numa outra cidade, chama Colmar, que é próximo ali, que é um restaurante que está no Guia, ele não é estrelado, mas ele está no Guia, que eles são especialistas em comida Alsaciana, e até foi um restaurante, eu não sei se você conhece o Anthony Bourdain, que ele tinha, ele tem, ele foi, antes dele morrer, ele foi um dos últimos restaurantes que ele foi, e ele falou super bem desse restaurante, e era naquela região, então eu fui nesse restaurante e comi um prato que eu nunca tinha comido, e eu falei assim, não, agora vai ser a hora que eu esqueci, a lesma do caramujo, como é que chama? Escargou. 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 E ele falou super bem, descargou. Nesse restaurante, eu experimentei, realmente é bem gostoso, e eu comi uma comida típica Alsaciana, que é muito parecida com a comida alemã, tem bastante conserva, repolho, salsicha, então, chucrute, enfim, e realmente estava muito gostoso, e eu tomei um vinho lá, também Alsaciana, um vinho branco, e foi muito bom a experiência, a experiência foi muito legal, lá também tem um prato que é muito típico, mas é servido em bar, chama Tarte Flambe, que é tipo uma pizza, com bacon, tem umas que tem cogumelo, tem umas que tem queijo, é bem legal, é bem gostoso, vale bastante a pena, mas é muito gostoso lá, porque tem muito lugar, muito bom, assim, lugar pequenininho, assim, sem muito glamour, e é muito bom, se come muito bem, então, eu gostaria de ter ido mais em outros restaurantes, mas às vezes na minha folga, eu estava tão cansada, tão cansada, que eu não queria nem sair de casa, eu morava em uma cidade pequena, muito pequena, muito, muito, muito pequena, então eu tinha que pegar o trem até Estrasburgo, que é a maior cidade, para passear, enfim, mas o tempo que eu fiquei lá, eu conheci alguma coisa, e foi bem legal. É que o interior da França, mobilidade não é as coisas melhores deles, assim, se você não tiver um carro, não alugar um carro, é um pouquinho difícil, porque eles têm o trem, mas o trem você nunca sabe que hora vem, não é igual no Japão, que você sabe as horas certinho, vai vir aí, fica esperando aí, que uma hora o trem passa, é bem complicado, é um horário horrível, um horário horrível, assim, o último trem é sete e meia da noite, então, quem pegou, pegou, quem não pegou, tem um ônibus, que também é horrível, tirando as greves, porque na França, eu fiquei, vai, sete meses lá, foi três greves, três greves, não foi para gostar de uma greve, três greves, e quando época de neve, nevou, também nevou muito, teve uma época, ficou sem trem, assim, gente, tem essa parte que é bem caótica, bem caótica, aproveitando que neve faz frio, essa região também tem, serve muito fundi lá também? Fundi, eu não vi, eu não fundi, eles gostam bastante, eles tomam bastante vinho quente, é o vambrolê, é o vambrolê, que eles chamam, né? Isso, é, e, o que mais? Tem aqueles mercados de Natal, que é basicamente, com bastante comida alemã, salsicha, chá, é, 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 é porque a Alsácia está na divisa, né, com a Áustria e com a Alemanha, né, então, tudo muito misturado, tem muito francês ali, que ele, às vezes, fala melhor alemão do que o francês até, né? Exatamente, o sotaque deles é bem diferente, é bem diferente. Legal, agora você, agora você voltou para o Brasil, e, qual que é os planos agora? Você vai procurar um restaurante de alta gastronomia no Brasil, ou pensa em voltar para a Europa, fazer um segundo estágio, ou pensa em mudar para a Europa para trabalhar? Quais que é os planos da Vitória Fontes agora, com essa experiência internacional, e de restaurante de alta gastronomia? Eu, antes de voltar para o Brasil, eu recebi uma proposta, para trabalhar na minha cidade mesmo, em São José dos Campos, então, eu, eu aceitei, porque a proposta em si, era muito boa, financeiramente, então, eu decidi aproveitar, aí, porque ainda tem um pouco de preguiça, de São Paulo, tem uma preguiça bem grande de São Paulo, infelizmente, mas, eu, voltei, mas, com vontade de voltar de novo, porque, infelizmente, no Brasil, a nossa profissão ainda é muito mal paga, é muito desvalorizada, às vezes, você tem que investir para caramba, para você, talvez, conseguir um salário melhor, infelizmente, infelizmente, antes de eu ir para a França, eu tinha um salário X, aí, depois que eu fui para a França, parece que as pessoas, não sei, parece que, as pessoas olham o seu currículo, com uma, assim, e, e assim, não que eu não tenha aprendido, eu aprendi bastante, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né, eu melhorei, mas você é a mesma pessoa, que passou por um restaurante, com duas estrelas Michelin, na França, você aprendeu técnicas culinárias, aprendeu técnicas de design, de pratos, que outras pessoas, na região, não tem, né, por mesmo que você seja a mesma pessoa, você é uma pessoa, com uma bagagem, muito mais pesada agora, sim, mas eu acho, que, só que, ok, mas o quanto, que eu tive que investir, e aí, eu pensando, assim, eu com os meus botões, tá, eu investi pra caramba, pra ir pra França, porque, infelizmente, não é barato, assim, é claro, eu tinha um salário lá, eu tinha um lugar que eu morava, eu não pagava nada por isso, enfim, mas, assim, você tem que comprar passagem aérea, você tem que fazer todos os processos de visto, enfim, e é uma coisa que não, não é barata, né, então, assim, eu fiz um investimento, né, é claro que, agora, eu tô ganhando melhor, enfim, né, mas, eu ainda acho, que, aqui no Brasil, a gente tem muita gente muito boa, muito especializada, enfim, e, e ainda é muito ingrato, ainda, assim, financeiramente. Mas, financeiramente, é mal pago em qualquer lugar, porque, mesmo na França, ou na Suíça, na Suíça, eu lembro que, uma vez, eu fui fazer parte do, quando eu trabalhava para a universidade na China, fui fazer meu treinamento na Suíça, o estagiário na Suíça, basicamente, ganhava o que eu ganhava na China, né, só que o salário dele de estagiário, na Suíça, era nada, porque é muito caro para morar, você pega, 2.500, 3.000 francs na Suíça, não é nada, aí você transforma para real, você fala, pô, é 10 mil reais, mais de 10 mil reais, você fala, pô, é um salário bom, só que o custo, né, aqui em Dubai, é a mesma coisa, aqui em Dubai, você chega aqui, você pega um ajudante de cozinha, né, um dame-chefe, ele ganha 1.500 dólares, aí você fala, pô, 1.500 dólares, é 7.500 reais, então, na média, no Brasil parece bom, só que assim, aqui 1.500 dólares em Dubai, 1.000 dólares você gasta com alimentação e moradia, sobra 500 para viver, desses 500, você quer guardar um pouquinho para o futuro, então você vai falar, vou guardar 30%, aí você vai passar o mês com 300 dólares, então assim, a não ser assim, quando você segue carreira dentro da hotelaria, em grandes marcas hoteleiras, ou num grande grupo de restaurante, a longo prazo, isso se paga, você pega chefe executivo de hotel aqui em Dubai, eles devem ganhar em torno de, vamos lá, 10.000 dólares, então assim, é um salário muito legal, e assim, fora sim, a moradia e tal, mas leva 20 anos para o cara chegar lá, ninguém chega a ganhar 10.000 dólares, se formou na faculdade, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai ganhar isso, leva tempo, ou você abre o seu negócio, daí você ganha uma grana, aí você contrata um monte de estagiário para trabalhar? É, contrata de estagiário do mundo inteiro, o povo vai, pelo currículo, você trabalha lá 14 horas por dia, ganha um salário ali bem ruimzinho, mas é pela experiência, eu acho que isso é muito válido, sem dúvida nenhuma, eu não me arrependo, eu falo assim, meu Deus, que bom que eu fui, que bom que eu vi tudo aqui, a gente sofre um pouquinho, porque é natural, é outras pessoas, é outra cultura, é até as pessoas te aceitarem, acreditarem em você, nossa, dá conta, acho que eles fazem também um pouco, tem esse negócio, não, eu vou fazer sofrer aqui um pouquinho, para ver até onde ela aguenta, isso acontece, gente, isso acontece, ainda mais quando você tem outra nacionalidade, tem um pouco de problema com a comunicação, isso é normal, isso é natural, o francês não gosta de inglês, não gosta de falar inglês, e quando você fala francês, eles fingem que não te entendem, no começo, é assim, entendeu, então é um caos, é um caos, foi um caos para mim, no começo, porque eu falava francês, eles, ah, 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 aí eu depois, eu falei, quer saber de uma coisa, você quer me entender bem, você não quer me entender, amém, e aí eu falava inglês, falava francês, no final, todo mundo se entendia, eles me entendiam, porque no final, o trabalho tem que sair, acho que o resultado, é o mais importante, eu até entendo essa parte assim, do pessoal querer fazer uma brincadeira, e querer puxar, vamos fazer ele sofrer um pouquinho, vamos fazer ela sofrer um pouquinho, mas no final, o trabalho tem que sair, porque se não sair, e o chefe entrar berrando na cozinha lá, e o negócio fica meio ruim, e o austríaco já tem uma mania meio de generalzão, esses caras tudo militarizado, esse cara é meio bravo, e é uma coisa que acontece, e que eu fiquei assim, eu peguei acho que umas duas, ou três situações, os caras discutem, tipo, o chefe, teve uma que eu fiquei assim, eu falei, gente, se eu quero sair daqui, eu quero me enterrar, porque o chefe, teve uma mudança de praça, e um dos meninos, que era do peixe, ele foi para a carne, só que carne, isso é bem complicado, por conta dessa questão de ponto, e o menino não estava acertando assim, logo, também uma semana ali, que ele estava fazendo a transição, é difícil, e deu um bololô lá, no meio do caminho, e aí o menino ficou super estressado, porque o chefe estava assim, sabe, a gente via, pressionando, né, tá errando, tá errando, tá errado esse ponto, tem que fazer de novo, até que teve um dia, que o menino jogou a espátula, jogou a carne, jogou a espátula, jogou tudo, e aí eles começaram a discutir, gente do céu, eu fiquei assim, meu Deus, porque aqui no Brasil, a gente não sei, né, mas eu sou uma pessoa, que eu sou bem, e eu não discuto muito, assim, no meio da, é claro, que eu dou o meu mesmo, mas assim, é voz de comando, ali, mas eu não fico, sabe, ah, tá errado, mas lá, e eles discutem, eles discutem assim, tipo assim, já que eu não sei fazer, então faz aí, tipo, ele falou bem assim, para o chefe, já que eu não sei fazer, então faz aí, aí o chefe foi lá e fez, nossa, mas o chefe faz mesmo, eu entendo assim, é porque aquele, sempre problema de restaurante, principalmente quando o restaurante, está no nível desse restaurante, por exemplo, o cliente, ele pede o prato, e se for um cliente, que realmente entende, de gastronomia, ele vai, ele quer receber, perfeito, né, você pediu, bem passado, mal passado, ao ponto, o cara quer aquilo, e o cara não está nem aí, se o cara estágiado, o seu chefe fez, o cara vai pagar, sei lá, quanto custava um ticket médio lá, uns 300 euros? o menu degustação, era 230 euros, 230 euros, aí 230 euros, dá mil reais, não, dá, mais de mil reais, não, não, dá um pouco, aí imagina, você chega no restaurante, você vai gastar, mil e cem, mil e duzentos reais, aí você perde a carne ao ponto, o cara serve mal passada, ou vice-versa, o cara se perde mal passada, o cara serve ao ponto, o cara fala, meu, isso aqui não é o, o botequinho da esquina ali, né, isso aqui é um restaurante de duas estrelas, né, então, o cara não aceita, né, e o chefe, e você não pode, também ter o risco de ter lá, uma pessoa do Guia Michelin comendo lá, e falar, nós vamos cortar uma estrela desse restaurante aqui, né, aí acontece, nossa, pior que isso, isso é o que acontece pra caramba, né, mas, é, então, tem que ser tudo muito perfeito, e rolam uns estresses, assim, né, isso acontece, e eles ficam nervosos, e eu falei assim, gente, né, aí eu só, nos estagiários a gente só fica assim, né, meu Deus do céu, medo, legal, então, mas, no geral, você acha assim, por exemplo, outras pessoas, assim, que tem interesse em fazer estágio fora, eles têm que correr atrás, porque, mesmo você tendo alguns custos, né, que no final, vamos lá, empatou, né, com o dinheiro que você investiu, com a passagem, você ficou lá, se paga, né, então, assim, é um tipo de intercâmbio, de estágio, assim, que é bem válido, né, mesmo trabalhando muito, sendo exaustivo, tendo ali uma, uma dor de cabeça no meio do caminho, o resultado no final é positivo, né? Com certeza, eu acho que é muito válido, muito válido, é porque, é, no Brasil, eu acho que é, seria muito mais difícil, primeiro, porque não tem tanto estrelado, como na França, na França, você vai numa cidade, no Estrasburgo, por exemplo, tem vários restaurantes estrelados, né, pelo menos uma Estrela Michelin tem, tem vários no Guia também, então, no Brasil é mais difícil, a gente ter esse tipo de experiência, até mesmo como cliente, então, eu, com certeza, valeu muito a pena, assim, foi divisão de águas na minha vida, sair do Brasil, morar fora, é, conhecer pessoas, é, do mundo inteiro, né, porque, era francês lá no restaurante, mas, era, era indiano, argelino, argentino, mexicano, onde eu morava, é, eu me inspirei muito, e tinha duas meninas lá no restaurante, é um, um ambiente extremamente masculino, é muito homem, é muito homem, na cozinha só tinha, duas moças, e uma delas, que eu trabalhei direto com ela, é, a Ramona, que é austríaca, ela foi estagiária, foi contratada, hoje, acho que ela está há uns três anos lá, e no começo, ela nem olhava na minha cara, e, ela era, ela era faca na caveira, assim, sabe, aquela pessoa que, nossa senhora, eu falava, gente, que mulher brava, que mulher brava, e eu ficava louca com ela, porque, ela causava, ela causava, e ela era chefe de partida, do Garro de Mangé, e eu não entendi, eu falei, gente, que mulher louca, sabe, e aí, com o tempo, com o tempo, né, o tempo passou, e eu vi que, porque, da razão dela ser daquele jeito, também, e aí, eu fui ganhando a confiança dela, e a gente foi trabalhando junto, e como era eu e ela de menina, também, então, ela foi, eu aprendi muito com ela, acho que foi uma das pessoas que, que eu mais aprendi, e, me inspirei, eu falei pra ela, putz, pra mim, você é uma inspiração, a menina tem 23 anos, e com um puta conhecimento, aquela pessoa que tem domínio, você vê que ela tem domínio, às vezes, alguma coisa não tá, não tá saindo ok, ela vai lá, e muda, e troca, e coloca o pozinho mágico, brincava com ela, você coloca o pozinho mágico, e dá tudo certo, então, foi uma coisa que me inspirou bastante, ela e a Marion, também, que era de outra praça, né, e eu falei pra ela, continua com esse jeito, seu jeito, aí que eu entendi, por que que ela era brava, porque trabalhar com homem, também, é bem difícil, eu acho que, tipo, muitos, tem muita dificuldade, e, e receber ordem de mulher, e aí, ela comentou isso comigo, eu falei, então, por isso que ela sempre foi, cara fechada, brava, e assim, todo mundo tem esse respeito com ela, e, e eu falei pra ela, eu falei, cara, eu não te entendi, hoje eu te entendo, então, foi, foi muito interessante, foi muito bom ter trabalhado com ela. é que muito homem junto, vira mercado de peixe, né, muita fofoquinha, muita birrinha com homem, né, Nossa Senhora, eu falava assim, gente, nossa, eu falei, o que que é isso, e era uma, era uma loucura, mas, foi, foi, foi muito bom, é bom, por um lado, trabalhar com homem, é muito bom, mas, por outro, e às vezes, nossa, eu falava, gente, que esses meninos, todo mundo novo, né, todo mundo de 20, 21, 22 anos, e era, tinha momentos, eu falei, o que que esse povo comeu? Tava, nossa, uma palhaçada, uma bobeiragem, sabe, eu falei, gente, e só, e só a Ramona, que era a pessoa mais centrada, se você vier, ela era bem centrada, assim, eu falava, gente, é a única normal aqui, por mais que ela era meia, meia brava, ela era bem normal, assim, então, era uma pessoa que, ela foi uma pessoa que marcou ali, pra mim. Legal, então, tá certo, então, o projeto da Vitória, nesse momento, agora vai ficar no Brasil, porque recebeu uma proposta boa, de trabalhar depois que voltou pra França, voltou valorizada, vai ganhar em euro, em estrangeiros dos campos, então, ela vai ficar por aí mesmo, né? Eu sei, a cultura deus pertence, né? Deus pertence. Quem sabe? Agora, agora fala aí, alguém que vai passear na Alsácia, qual que é um prato que ele tem que tomar, que ele tem que comer quando ele vai lá? Desses pratos que você conheceu de lá, um prato Alsaciano. Olha, eu acho que o prato mais popular Alsaciano, que todo mundo come, todo mundo gosta, eu acho que é muito democrático, é a Tarte Plambé, que é comida de boteco mesmo, é uma pizza, parece uma pizza, só que a massa é bem fininha, com molho branco, bacon e cebola, né? A tradicional, mas eles colocam várias outras coisas, se você quiser, e é aquele prato que você toma com vinho, ou você toma com cerveja, e ela é sensacional, é sensacional, é um prato que eu coloquei também no restaurante, que eu estou aqui, eu coloquei uma Tarte Plambé, e ela é muito gostosa, foi uma coisa que me marcou, e eu acho que vale super a pena, barato, e todo mundo tem que ir para a Alsácia, tem que comer uma Tarte Plambé. Como é que chama o restaurante agora, que você está como chefe de cozinha? Chama Doco. 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 Mas o Doco é um restaurante, de comida europeia, cozinha mediterrânea, o que que é? Na verdade, eu quero trazer um pouco de comida brasileira, porque em São José dos Campos, eu acho que ainda falta um pouco de comida brasileira, por mais que eu ainda brigo um pouco com o meu chefe, o meu chefe ele quer, sabe? Ele quer coisas, sabe? Coisas europeias, coisas assim, que não, tudo bem, a gente pode colocar também, mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco da nossa identidade, então eu quero trazer assim, pelo menos nos pratos do almoço, eu quero trazer bastante coisa de comida brasileira, mas eu vou trazer também, algumas coisas, né, francesas, enfim, essa coisa da comida brasileira. e se alguém que for assistir o vídeo estiver indo para passear na Alsace, qual é um lugar lá que você viu que a pessoa tem que parar e ver um parque, um monumento, fala aí um local aí que tem que ser uma parada obrigatória. Olha, principalmente em Estrasburgo, Estrasburgo é uma cidade, acho que é a maior cidade da região da Alsácia, é uma cidade bem pequenininha, né, dá para fazer tudo a pé, tem uma igreja linda, eu esqueci o nome da igreja, mas é uma igreja de estilo gótica, ela é muito parecida com a igreja de Notre Dame, em Paris, que na verdade na França tem várias igrejas, chama Notre Dame, mas ela tem aquele estilo, ela é gigantesca, gigantesca, ela é linda, fica numa praça, muito, assim, eu acho que é ponto de parada, que tem vários barzinhos, assim, rodeando a igreja também, e é bem legal ali. Acho que vale muito a pena. Bom, tá bom. Vitória, a gente vai agradecer o seu tempo aí, esse pouquinho de experiência que você passou, vamos ver se ele inspira outras mulheres, outras meninas a querer sair do Brasil e procurar estágio também, mesmo que tenha umas partes que sejam um pouquinho mais salgadas, né, mas no final as coisas tudo se ajeitam, né, a gente vai agradecer muito aí, e deixo uma mensagem para o pessoal aí, para inspirar a turma. Gente, não tenham medo, eu era muito medrosa, medrosa, um pouco conservadora também, eu confesso que eu sou bem conservadora, eu penso muito, às vezes, para tomar uma atitude, mas eu acho que foi uma coisa que mudou minha vida, mudou minha vida, a gente cresce muito, a gente passa algumas dificuldades, mas sempre, a gente sempre conhece pessoas muito legais, sempre a gente vive experiências muito legais, eu acho que vale muito a pena para quem é dessa área e quer crescer, então vá, vá, vá para a França, vá para outro país, vá que você, com certeza, alguma coisa você vai aprender diferente. Tá certo. Tá bom, então, muito obrigado, e a gente vai mantendo o contato, a gente vai acompanhando você pelo Instagram, a gente vai deixar o seu Instagram aqui no link do vídeo, para o pessoal que quiser acompanhar lá, está cheio de foto, com o vídeo seu, não só na França, mas eu vi que você fez um tour pela Europa, antes de voltar para o Brasil, teve na Dinamarca, teve em outros lugares lá. Sim. Tá certo. Deu um passeio. Então tá bom, bom dia aí para você, obrigado, hein? Tchau, chefe!